Olha que coisa bonita, né? A gente já sabe que o Centrão está se organizando para dar o seu próprio golpe, né? Ter o seu golpe, o golpe do próprio Centrão. Qual o golpe do próprio Centrão? Tornar impositivas as emendas do relator, né? Aí eles vão se tornar donos de 19 bilhões de orçamento no ano que vem, né? Então, é o próprio golpe do Centrão. Ganha em Lula, ganha em Bolsonaro, fora as emendas impositivas, que são as emendas individuais dos parlamentares. Então, na verdade, tira do governo a capacidade de fazer política pública, como, aliás, hoje já não tem. Bolsonaro é um boneco de mamulengo do Arthur Lira e do Ciro Nogueira, em boa parte da gestão, né? Ele cuida ali das bugigangas ideológicas. Agora, como tem, nós vimos que essa CPI pode sair e tal, olha, teve uma coincidência aí de liberação de recursos. Né? De repente, pá! Aí, o que aconteceu? Contra a CPI do MEC, o governo decidiu acelerar a liberação de verbas do chamado orçamento secreto. Desde a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, na semana passada, foram quase 6 bilhões de reais distribuídos. O valor corresponde a 35% do total previsto para o ano inteiro, Reinaldo. Segundo informa o jornal... Em uma semana. Uma semana, sim. E, segundo informa o jornal O Globo, depois da prisão do ex-ministro, no dia 22 de junho, o governo fez duas grandes liberações de recursos. No dia 23, empenhou 1 bilhão e 700 milhões de reais e no dia seguinte, mais 1 bilhão e meio. Apenas no dia 15 de junho, houve uma liberação maior do que essa, 1 bilhão e 800 milhões de reais. Nesse dia, o governo aprovou no Congresso a proposta que estabelece um teto de ICMS para combustíveis, projeto patrocinado pelo Palácio do Planalto. Mas, eles querem mais, Reinaldo. Segundo o Globo, líderes da bancada estão pressionando Rodrigo Pacheco e Arthur Lira para enviar todos os pedidos de emendas ao relator ao governo antes do final do prazo, para os pagamentos que vencem no dia 2 de julho. A partir dessa data, devido às eleições, a União não pode mais pagar emendas. Não, gente, é assim, nunca, insisto, nunca se viu nada parecido. E aí, outro dia reclamaram, porque eu disse que esse é o governo mais corrupto da história, né? Bolsonaro foi lá falar hoje do CNI que não há corrupção sistêmica. Não, esse é o governo mais corrupto da história. Porque com esses muitos bilhões, se compra o parlamento inteiro. Se compra o número necessário de parlamentares. Corrupção, em sentido amplo. Há corrupção, ela mesma, essa que a gente está vendo no FNDE, enfim, uma esculhambação. E há esta outra corrupção, que corrupção é, que é a compra do parlamento. Como nunca se fez. Isso é apenas uma evidência, né? Não adianta ficar, ah, é isso mesmo. E o dinheiro do FNDE não é dinheiro de pinga. É dinheiro para muito single malt. Single malt, aí. Single malt, aí. Bão mesmo. Bão daqueles de lavar o fígado. e muitos fígados é, não é cachaçinha ali dá pra beber o país inteiro dá pra beber o país inteiro auditoria da CGU dá pra beber o mar essa grana dá uma auditoria da CGU apontou várias várias distorções na prestação de contas do Ministério da Educação quanto aos recursos do FNDE em 2021, FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e é muito dinheiro montante de gastos que não teve explicação apropriada, segundo a CGU é de 18 bilhões e 800 milhões de reais eu vou repetir pra vocês, 18 bilhões e 800 milhões de reais no relatório, no detalhe de 63 páginas a CGU apontou que o FNDE não está atualizando os financiamentos concedidos conforme as regras vigentes também deixou de fazer, periodicamente o saldo dos financiamentos concedidos não tem feito as cobranças dos financiamentos e também apresenta fragilidades na prestação de contas dos recursos repassados diante de tudo isso o Ministro da Educação Victor Godoy foi convocado hoje pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara pra dar explicações um grupo de deputados também pediu ao TCU que apure as divergências na prestação de contas do MEC tem frentes de investigação ali, Bruno Capozzi tem frentes de investigação da Dinheirama exatamente investigação do esquema do gabinete paralelo no MEC tem quatro frentes na Controladoria Geral da União uma delas sobre a qual a gente já falou aqui ontem diz respeito a um suborno pago pelo pastor Arilton Moura que deu uma moto elétrica de presente pra um antigo servidor o João Elício Terto ex-assessor da presidência do FNDE o João que já foi exonerado ocupava um cargo de confiança e foi indicado sabe por quem, Reinaldo? por quem? pelo presidente do fundo Marcelo Ponte que é homem do ministro da Casa Civil o Ciro Nogueira as outras frentes de investigação tratam do seguinte da compra de ônibus escolares com sobrepreço de 700 milhões de reais da aquisição de veículos de luxo por diretores do FNDE e do caso do consultor que atuava em nome de prefeituras do Maranhão interessadas na liberação de verbas é é isso aí assim isso pra começo de conversa né isso é uma investigação que está sendo feita internamente agora ninguém conhece direito o tamanho da lambança dos pastores e aí isso tem que ser investigado é por isso que eles têm uma CPI eles têm uma CPI sentar lá Gilmar Santos e aí falou com quem Anilton Moura falou com quem isso eles não querem porque aí a coisa aparece na sua crueza que ele tem uma CPI que ele tem uma CPI